Agora, pessoal, vamos ver aqui a tabuada da casa do 4. Mais uma vez, eu vou falar aqui para vocês o seguinte, que a tabuada da casa do 4 também é muito fácil, porque ela é parecida com a tabuada do 6. Então, vamos lá. Primeiro, vamos preencher as casas ímpares, que já é do conhecimento de vocês. 4 vezes 1, toda vez que você multiplica um número por 1, é ele mesmo. Ou seja, 4 vezes 1 é uma coisa de 1 vezes 4, então é 4. Então, você chega aqui e coloca 4. Próximo passo é esse aqui, 4 vezes 3. A mesma coisa que você fazer 3 vezes 4, que já é do conhecimento de vocês. 3 vezes 4 é 12. Então, esse aqui já foi estudado, né? Tranquilo. O próximo é esse aqui, você vai fazer agora 4 vezes 5, que é a mesma coisa de 5 vezes 4. Também já foi estudado essa tabuada. Então, 5 vezes 4, 20. Então, é tranquilo também isso aqui, 20. Próximo caso é esse aqui, se fazer 4 vezes 7. 4 vezes 7 é a mesma coisa de 7 vezes 4. Então, já foi estudado também a tabuada de 7 vezes 4, que é 28. Então, a criança já sabe isso daí. E a última casa ímpar que tem é essa aqui, 7, no caso 4 vezes 9. Você vai fazer pela casa de 9. A mesma coisa de 9 vezes 4, que também já foi estudado, né? 9 vezes 4 foi 36. Então, a multiplicação por 4 é bem semelhante à multiplicação por 6. Primeiro, você resolve as casas ímpares, né? Então, e aí fica faltando só as casas pares. As casas pares, ela é bem semelhante também com 6. Só que você sempre faz o seguinte, na matemática aqui, em relação à tabuada, um número complementa o outro para se tornar 10, né? Então, se você tem aqui 4, o complementar é 6. Você tem 6, o complementar é 4. Então, se você já sabe a tabuada do 6, ficou fácil. Agora você entender a tabuada do 4. Vamos lá? Os pares aqui, você faz de conta que está trabalhando lá com a tabuada do 6. Então, eu faço 4 vezes 2. Então, é a mesma coisa que eu falar lá na tabuada do 6, eu dizer o quê? Veja só, 6 vezes 2, aí eu colocaria aqui 2. Como é o complementar, você vai fazer 2 para completar 10, 8. Então, você já sabe que aqui é quanto? 8. E a dezena? Ó, se na casa do 6, você tinha, no caso aqui, colocado 2, então a dezena aqui, pela lógica do 6, seria 1. A diferença é que quando é 4, o número que você colocar, você tira 1. Então, 2 menos 1, aqui é, era 2, então a metade de 2 é 1, e 1 menos 1, 0. Pronto. Vamos ver o outro número par, que é esse aqui, ó. É 4 vezes 4, ó. 4 vezes 4 é a mesma coisa que você fazia lá na tabuada do 6. Quando eu perguntava 6 vezes 4, aí você colocava aqui o 4, né, que era a casa, né, do 6. Só que aqui você vai colocar a unidade complementar. Então, 4 para completar 10, falta 6. Então, aqui você vai colocar 6. E quem é a dezena? Você vai lembrar lá da casa 6. Na casa 6, você tinha colocado aqui o 4. A metade de 4 é 2. 3, 2 tira 1, sempre vai tirar 1 daquele número. Se for a casa do 6, aqui é metade. A casa do 4 vai ser parecida com a casa do 6, só que depois você subtrai 1. Então, vai ficar 1. 4 vezes 4, 16. Se perguntar aqui, é... 4 vezes 6. Aí, você pode fazer direto, né, pela casa do 6, né, porque isso aqui é prático. Então, pela casa do 6, você vai colocar aqui logo quem... Mesma coisa que ele está falando que 6 vezes 4, né. Então, você coloca aqui o 4. E aqui é a metade do 4. Então, veja. Por que eu fiz isso? Porque a casa do 6, nós já estudamos. Então, se eu falar para você aqui, né, 4 vezes 6, é a metade... Ou seja, é a mesma coisa que você falasse 6 vezes 4. Então, isso aqui também já foi estudado. Então, só resta isso daqui. Que é 4 vezes 8. Então, faça de conta que ele está perguntando 6 vezes 8. Aí, você ia colocar aqui o 8. Só que aqui é a casa do 4. Eu vou complementar. Então, 8. Para completar 10, falta 2. Então, você já sabe que a unidade é quanto? 2. E a dezena? A mesma coisa na casa do 6. Se você tinha colocado 8, então aqui a metade seria quem? 4. Só que como é a casa do 4, você tira 1. 4 tira 1 e fica 3. Pronto. Está aqui a tabuada da multiplicação por 4. Então, a criança vai brincando com o jogo da velha e vai fixando esse daqui, né? Então, ela vai conseguir aprender se divertindo. Então, quem gostou do vídeo, dê um like. Não esqueça de compartilhar o vídeo aí com seus amigos. E se inscreva no canal para receber novas informações, né? E se inscreva no canal.